Olha aí coleguinhas, hoje o véio se mandou, deixou o neto para tomar de conta, que hoje é a folga do neto, o neto que se vire hoje aqui, para dar de mamar aos cabritos e para ajeitar os bichos, que o véio hoje abriu, o véio hoje não quis nem saber, né? E aqui nós estamos, né? Ajeitando, muito quente, muito, está muito quente aqui hoje, os bichinhos ficam todos agoniados, vou mostrar para vocês aqui, olha, chega Bito, chega Bito, chega Bito, chega Bito, olha, a quentura que está, minha gente, gente, é aqui muito quente, muito quente, Aí cheguemos aqui, tinha um morto ali, não sei se foi o Caracará e o Zurubu que mataram, que a gente não viu, né? A gente não pode dizer o que não vê, né? Isso aqui, jogamos fora, né? Mas é assim mesmo, só morre de quem tem, né? Quem não tem, não morre. Esse branquinho aí, pegue ele, nós vamos levar ele, esse maiorzinho aí, ó. É, esse aí nós vamos levar. Agora, gente, está quente aqui, viu? Só Jesus para ter misericórdia de nós, né? Os nossos bichinhos aqui, ó. Muito, muito quente, ó. E é assim, coleguinhas. A nossa batalha. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.